Eu fui diagnosticado com diabetes e não consigo fazer uma dieta como deveria fazer, né? Não faço exercícios, que também é recomendado para fazer. Procuro evitar doces, mas a minha diabetes eu tomava remédio, tive que mudar para um outro remédio. Parece que o organismo é assim, ele tem que ficar mudando para um remédio para poder atuar mais e tudo. Mas nunca baixou. Ela era 150, aí baixa para 120, vai para 130, fica nessa casa aí, mas não baixava. Então eu conheci esse produto aqui, que é o Doce Vita, da Omni Life. Ele vem assim, em sachê, certo? Isso aqui ele tem vitaminas, proteínas, sais minerais, é um pó, faz um chá muito gostoso com isso aqui. E pessoal, eu comecei a usar isso aqui e em dois meses, eu tomando um por dia, apenas à noite, estava tomando. A minha diabetes já está em 95. É impressionante. A minha diabetes já está em 95. É impressionante.